Abertura Agradeço a Deus por essa oportunidade Por ter chegado até aqui E por poder fazer esse vídeo maravilhoso pra vocês Vem comigo A garagem dos aviões Já filmei a A garagem dos barcos, né? E agora Uma garagem de aviões E este é o aviãozinho Que a gente vai voar Show de bola O piloto já arrumando ali Pra gente voar E este é o nosso piloto Hamilton Jukes Vai nos levar nesse passeio E aí Decolando Ah, começou a girar lá A hélice pra mim já está decolando Que emoção O grafista que hoje Vai ser gravado O tamanho dessa asa Tá andando Obrigado É muita coragem Aproveitando o medo Quando eu comecei A Claudia está voando lá na área de discussão E agora E agora Vai subir E não Vai dar um ponto aí E agora O nome está Com o nome do estado Tá bom Até o careco Girando A perna de traseira Da 0-3 Até o careco Girando Girando na perna Do vento Da 0-3 A perna de traseira E agora A coordenação com o tráfego do aeroclubo de Santa Catarina, o Golfo 92 a 30 segundos da posição treva para ingresso na vertical das cabeceiras 03. O Golfo 92 a 30 segundos da posição treva para ingresso na vertical das cabeceiras 03. A cidade é bem que está aqui em cima. O Golfo é uma corvinha mais acentuada. O Golfo está entrando? Claro, achei que é bem perto. Muito obrigada. O Golfo 93 a 30 segundos do G. O Golfo 93 a 30 segundos do G. O Golfo 93 a 30 segundos do G. Parabéns para nós! A Cláudia, o nome do avião é Cláudia, que legal Estou falando alto que é muito barulho dentro do avião Ingressando na perna de travessa 03 do Sinocão, o Golfo Navaí da Vida Ascaria com visual, vai ingressar como número 2 atrás do Golfo Navaí Ingressando na perna do vento da 03 do Sinocão, o Golfo Navaí da Vida Aqui é a Pedra Branca Essa nozinha é muito quarente E aí Teenocão E aí O Golfo Navaí da Vida Você pode ir à perna do planejamento Na base de uma tempestade Olha o caminho dela Aqui atrás do morro talvez balance um pouco Já nem estou com medo Confio em Deus Confio na Deus também É um marido aqui Por isso não estou falando não Vamos ver como que sai a filmagem Olha lá que legal Olha lá que legal Até no topo do morro Até no comprimento da zero preço Até com o Golf também daquilo Olha lá que legal Olha lá que legal Olha lá que legal E esse foi o nosso vídeo aéreo Para comemorar os meus inscritos Se você gostou desse vídeo Dá um gostei também E corre lá Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau